A gente sabe que você já jurou ser imbatível nas nossas mesas. Já disse também que jogava muito com qualquer raquete. Chegou a dizer que até com a palma da mão completaria a roda. Na sua memória, você estava com a gente nos intervalos das aulas ou na garagem do vizinho. Em algum momento você já cogitou e até jogou usando copos. Mas optamos por deixar isso de lado. Hoje, pra você, somos descompressão, diversão. Somos cool, como decoração ou atividade do escritório. Você mudou muito. E a gente segue como um esporte sensacional. Vivemos a mesma discussão há anos, mas que agora chegou ao fim. Para rendimento, é tênis de mesa. Mas pode me chamar de pingue-pongue. 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 Prazer. Pingue-pongue. Legenda Adriana Zanotto 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 Estou aqui com você Legenda Adriana Zanotto 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 Mário Sérgio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto